Bom dia, senhores! Dando sequência das patologias de coluna vertebral, iremos falar sobre o canal lombar estreito e sobre o seu tratamento. Bom, conforme eu já tinha explicado na anatomia, o canal vertebral é formado na frente, pela vértebra e pelo disco, e por trás, pelos processos espinhosos e facetas. E existe um ligamento, que chama-se ligamento amarelo, ligamento flavo, que fica posterior ao canal vertebral, na parte posterior do canal vertebral. Por dentro desse canal vertebral, na região lombar, passam as estruturas da cauda equina. Bom, existem pessoas que nascem com esse canal vertebral encurtado, que a gente chama de canal vertebral estreito congênito. E em algumas doenças, algumas condições também podem promover isso, tais como a acondroplasia. Então, o pedículo, que é a estrutura que liga o corpo, a porção posterior é mais curta. Então, o espaço para as estruturas neurais passarem é menor. Bom, o que essa pessoa sente muitas vezes? Ela sente uma coisa que a gente chama de claudicação neurogênica. Ao ficar em pé e caminhar, ela sente uma dor que desce para as panturrilhas. E quando ela senta, ela tem uma melhora. É importante fazer o diagnóstico diferencial da claudicação vascular, ou seja, por questões vasculares. A claudicação neurogênica, ela melhora quando o indivíduo flete a coluna, ou seja, ele coloca o tronco para frente. Por quê? Porque daí, nesse caso, você abre o canal vertebral e diminui a compressão. Então, quando o indivíduo estende a coluna, ele compromete mais o canal vertebral e ele sente mais a dor nas pernas. Ele pode sentir dor lombar ou não, mas o importante é a claudicação neurogênica. Então, esse indivíduo, ele se sente bem fazendo compra, com carrinho de compra. Porque ele se debruça sobre o carrinho de compra e isso alivia a sintomatologia da perna dele. Ele anda bem de bicicleta, ele sobe bem uma lombada, mas na hora de descer, ele tem que estender a coluna, então ele sente mais dor nas pernas. Bom, a cirurgia. Se você tem apenas o canal lombar estreito, sem nenhuma deformidade, ou seja, sem listese, sem escorregamento, o último guideline sugere que se faça apenas a descompressão, ou seja, apenas a retirada das estruturas ossas e ligamentares que estão comprometendo a coluna. Existem várias técnicas para se fazer isso. Agora, se existe uma espondilolistese associada, ou seja, se esse canal lombar estreito é causado por uma espondilolistese degenerativa, que é muito comum em L4, L5, em L3, L4, as facetas degeneram, o disco degenera e a vértebra vai para frente. Nisso, os nervos ficam apertados. Nesse caso, o guideline sugere que você faça a descompressão associada à fusão, ou seja, a colocação de parafusos para que você não tenha uma piora da deformidade ou piora de dor lombar. Bom, espero que o assunto tenha ficado claro. Tenham um bom dia. Tchau. Tchau.